Sério? Verdade? Jura? Olha, eu tô aqui de óculos escuro, atrasado, assim, mas me deu um desânimo agora, sabe aquela tristeza profunda, aquela vontade de falar assim, tá bom, ok, ok, muito bem, palmas, ok, eu desisto, então é o seguinte, não vamos mais conversar com ninguém, vamos abolir as redes, não vamos mais fazer blog, nem ter nenhum tipo de comunicação, vamos puxar as tomadas aqui de casa, de todas as conexões, porque meio não é possível que a gente tenha que falar o básico do básico do básico, dizer que, por exemplo, ler os mandamentos, dizer não matarás, dizer coisas do tipo assim, olha, toda regra tem exceção, tá, eu tô falando, mas não tô generalizando, não é possível, eu simplesmente abri, já tinha, mas botei pra funcionar um segundo blog chamado e-mails.blogspot.com, porque eu recebo muitos e-mails de pedidos de divulgação, pessoas que querem divulgar coisas, que tem links pra passar, e toda vez eu não vou botar aquele e-mail inteiro no meu blog, no querido leitor, porque fica, assim, gigantesco, cada post que fica enorme, é muita coisa. Então eu falei, bom, beleza, quando alguém pedir pra divulgar coisas, links, sugestões, gente que me pede, em geral, eu vou abrir esse blog e publico o e-mail lá. Tinha que ter um comentário de fulano, nick e tal, dizendo assim, eu não me sentiria confortável de ter um e-mail meu publicado abertamente primeiro. Quem disse que eu vou publicar o seu e-mail? Não é possível, tem gente que tudo, tudo, tudo na vida vê a notícia, eu, assim, ah, ah, Mumbai, nossa, se fosse eu que estivesse no hotel, o Barack Obama foi eleito, ah, se fosse eu eu votaria, tudo se fosse eu, a pessoa assiste o jornal nacional inteiro, de ponta a ponta, se fosse eu, se fosse eu, se fosse eu. Bom, não é você, ok? As notícias são sobre pessoas, algumas são sobre você, outras sobre outras pessoas, mas tudo, tem gente que só consegue pensar no mundo projetando a si mesma em todos os fatos. Se fosse eu, se fosse eu, se eu fosse ela, é impressionante, isso é a primeira coisa que já é, assim, não é possível que o ser humano não consiga olhar e ver e analisar de fora, assim, sem se colocar dentro de tudo e no lugar das pessoas que ela tá olhando, é impressionante, senão não tem importância, entendeu? Se não fosse ela, isso não teria a menor importância. E a segunda coisa é nunca dar, jamais dar o benefício da dúvida pra outra pessoa. Quem disse que eu publico os e-mails de todo mundo sem autorização é evidente. Será possível que a gente tenha que dizer isso? Você vai publicar um e-mail que alguém tá pedindo pra divulgar um link, uma campanha, alguma coisa assim? E se não for, eu pergunto pra pessoa, teve gente que eu publiquei e falou, dá pra trocar, tirar o nome? Meu, isso é, sabe, é uma coisa que você faz de comum acordo, agora tem que explicar isso, tão básico. Tem dias que, olha, se fala, ah, mas é um ou outro, não, não é um ou outro. O Ricardo Noblá passou outro dia aqui, eu tava falando pelo Twitter com o Ricardo Noblá, falando que ele tá hoje gastando mais tempo mantendo o blog palatável e organizado em relação aos comentários do que o tempo que ele tem pra gastar com notícia. Quer dizer, o blog tá, ele tá comprometendo a qualidade de publicação de notícias no blog porque ele tem que ficar explicando coisas óbvias desse tipo, ou não, não é. Gente, por favor, eu sei que eu tô falando com uma minoria, mas já que a maioria é esclarecida, vamos tentar repetir essa mensagem pra outras pessoas. Por favor, a gente tem um mundo pra cuidar, a gente tem estados pra reconstruir, a gente tem uma vida pra resolver. não vamos nos ater a todo momento a repetir que toda regra tem exceção, que vamos dar um benefício da dúvida pra outra pessoa de achar que ela não vai fazer uma coisa absurda, assim, tipo, eu tenho cadela em casa que deu cria, tem gente que acha absurdo eu não ter castrado. Gente, é a primeira cria da cadela, eu vou vender os filhotes pra poder cuidar dos outros cachorros, também, dos vira-latas também que eu pego e tudo. Então, por favor, eu tenho direito de cuidar de uma cadela que é minha e ela ter cria. Legal, boa, bacana sugerir a castração, eu acho correto. Eu tenho cadela castrada lá, que eu vou castrar a minha cadela depois, mas eu quis que ela tivesse uma cria, aconteceu, a outra aconteceu, e eu achei legal, vou dar pros vizinhos dos cachorros. Agora, não é possível que chegamos num limite, assim, primeiro de cerceamento gigantesco, onde tudo que o outro faz é condenável e passivo de julgamento, assim, onde as pessoas julgam sem nenhum critério, sem conhecer os lados, entendeu? E ainda tem gente que quando, que exige que você seja unilateral, quando você faz alguma coisa ou publica alguma coisa e fala, não, acho que legal, faltou outro lado, não vou publicar, tem gente que faz assim, um ano e meio cobrando porque eu paguei um post, vai pra inferno, que saco, agora o outro, eu não ficaria confortável de você publicar meu e-mail abertamente, eu não vou publicar o e-mail de ninguém, são coisas que se mandam pro blog, nossa, juro, hoje assim, 14 horas de jejum, exame de sangue, o caramba, a quarto, cuidando da saúde, sabe o que acontece? As pessoas adoecem a gente, muita gente, muito, 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 muito chata e infeliz, é que nem no livro que eu tô lendo, cadê o livro que eu tô lendo? Sei lá onde eu deixei, lugar de médico na cozinha que a Lerruiz mandou pra mim. A paz está no intestino, vai cagar pra ficar feliz, certo? Então essa é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. E gente enjoada é gente que lida mal com o seu trâmite e tal, então, por favor, vamos ser felizes, tá bom? Então todo mundo fazendo muito cocô e sendo feliz, tá bom? Bom dia, desculpa, você é uma pessoa bacana, não merecia esse desabafo infernal, mas agora já foi. Até logo, obrigado a todos. Pelo amor de Deus, viu? Que coisa! Tchau, tchau!